Olá, amigos! Neste sábado, dia 11 de dezembro, às 19h, estarei com o Tenente Rodrigues a pedido de vocês em um podcast aqui no meu canal do YouTube Elia Júnior, para responder as perguntas que não conseguimos responder no podcast anterior. E lembrando, meus amigos, estive ausente do meu canal do YouTube e das redes sociais em virtude de estar gravando em várias forças de segurança para trazer novos conteúdos para vocês. Espero por vocês neste sábado, às 19h, no meu canal do YouTube Elia Júnior. Um grande abraço e até lá! Pessoal, hoje estou trazendo o Eliton ao Felipini para dar uma explicação geral do que é o CAC, do que pode, do que não pode, quais os documentos que você tem que portar para você que é atirador. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho, pessoal, dos CACs, né? Bom pessoal, o CAC é caçador, atirador e colecionador. Para ele adquirir essa documentação, ele passa por vários testes, psicológico, teste de manuseio de arma de fogo, não é tão simples assim. A gente passa pelo teste rigoroso, psicológico, eu sou CAC, atirador esportivo e não é fácil. Muitos querem, mas tem muitos que são reprovados. E como a abordagem da CAC está sendo constante, o Eliton trouxe aqui os documentos necessários para a gente fazer a verificação se está tudo ok com os armamentos do CAC, né? Lembrando que o CAC pode ter um armamento, portando o armamento, carregado, iniciado na sua cintura, tá? Para quê? Para a segurança dele e para a segurança do acervo, foi autorizado. Essa documentação aqui é o CR. Além da documentação dele, que ele tem que apresentar, documento dele, o RG, tem o CR, que identifica o armamento, tá? Ah, precisa mostrar carteirinha que está afiliado ao clube? Não. Ele está em deslocamento para o clube, tem a guia de tráfico, tem a guia de tráfico, Tem uma data que geralmente são três anos, tá? Antes era menos, agora são três anos. Peritório? Peritório nacional ou estado? Peritório nacional. Ele está indo para o stand na Bahia, mas está indo no stand. É a documentação que a gente exige, documento dele para o pessoal, gráfico e a GT. E não precisa estar indo para o clube, eu posso estar indo para o armeiro, fazer manutenção da minha arma, eu posso estar indo para o instrutor de tiro, tentar, na própria incidência dele, dar tiro seco, sem munição, sem estar iniciado, treinar saque rápido, entendeu? Eu tenho que ter uma comprovação disso aí, depois não? Não. Se você foi no stand de tiro... Eu tenho como comprovar, mas eu tenho essa documentação, não. Mas não tem necessidade, né? Não tem arco policial, eu vou ligar lá para saber, não? Sim. E não tem necessidade de ele ser afiliado para o clube de tiro que ele esteja ainda, né? Beleza? Vou passar o tráfico. Que a gente não pode moderar, vou botar com essa arma, vou tomar um bolinho de cerveja. Vou estar com uma lata de cerveja, com uma bebida alcoólica. Não posso molhar a boca na cerveja, estou portando arma, nem se for no quartal, não. Então, os documentos obrigatórios que a pessoa deve ter, Welton, quais são para transportar uma arma até um stand? Documento pessoal, RG, documento que seja a habilitação, CR, CRAF e GT. GT se for municiada, pronto, uso igual a minha. Agora, se eu estiver carregando porta-malas municiada, só o CR e a CRAF. CRAF que é o registro da arma. O GT, a guia de tráfico, aonde é, quais são os procedimentos para a pessoa virar um CAC? O CAC, primeiro a pessoa tem que fazer um exame de acertidão de tiro, teste de uma prova de tiro. Depois ela faz um psicológico. Depois do psicológico, ela tem que fazer os cadastros do Exército ou na Polícia Federal. E após isso, eles vão analisar a documentação. A pessoa não pode ter nenhuma passagem policial, não pode estar respondendo inquérito, não pode nunca ter sido preso, não pode ter respondido crime nenhum. Entendi. Então, aí, a partir disso, é dada a entrada na documentação para que ela vire um CAC? Sim. Sim, o Exército analisa a prova. Aprovou, aí a pessoa entra com a autorização de compra de arma. Aprovou a autorização de compra de arma, a pessoa vai até a loja, pega a nota fiscal, pega a documentação da arma, manda para o Exército. O Exército analisa, libera a CRAF. Liberou a CRAF, a pessoa pode ir na loja e retirar a arma. Entendi. Agora, vamos supor, se a pessoa está indo para o instante de tiro, está com a guia de tráfico, está com a arma amuniciada, está com o CRAF, está com tudo regularizado, o policial, ele pode apreender essa arma, pode conduzir para a delegacia? Se for uma arma curta igual a minha, pronto uso, não. Aí ele está agindo com o abuso de autoridade, ele não pode. Então, é... Arma documentada, curta, pronto uso, não pode. Se eu estiver com duas, com 38, com a pistola, aí eu vou estar ilegal. Se eu estiver apenas com uma arma curta, registrada, no meu CR, no meu CRAF, a pronto uso, a policial não pode. Se eu estiver indo ao clube, a treinamento, pode ser na casa do instrutor, treinamento de tiro, treinamento de saque rápido, eu posso estar levando minha arma para o armeiro, porque eu tenho que proteger meu arsenal até o armeiro, do armeiro até a minha casa. Entendi. E o que mais a gente pode falar para as autoridades que abordam um atirador? Primeira coisa de tudo, o CAC não é bandido. O CAC não é bandido. A gente pode pesquisar em qualquer local, dificilmente vai ver um CAC cometer algum crime. Eu desconheço. Eu não conheço. Conhece alguma, Felipe? Eu não conheço. A maioria da polícia, não falo todas, encarar a gente como se a gente fosse bandido, como se a gente fosse criminoso. A gente tem que andar com a arma, corte velado, arma escondida. Estar aqui porque eu vim aqui, porque eu ando sempre com a blusa quando estou com a alineada para o clube. E mais uma vez, CAC não é bandido. Então, entra na lei de um abuso de autoridade, levar uma arma documentada, que está em dia, com guia de tráfico. desde que eu esteja indo ao clube, ou a treinamento, ou para um armeiro, desde que eu esteja no trajeto correto. Porque eu não entre no bar, eu não entre no ingiro a bebida alcoólica, não use droga. Eu não posso parar numa festa com a arma aqui, com a arma na cinta numa festa. Isso não é permitido. Então, a arma tem que estar velada, ela não pode estar sendo exibida, ela está velada, ou seja, para que a pessoa possa andar e transportar até o devido local, onde vai praticar esporte. Sim. Isso aí. Uma dúvida. O documento do exército sempre fiscaliza, a Polícia Federal é anual? Exército não tem. O exército liga e a gente 24 horas antes e vai até a residência ou até o clube, sempre fiscaliza. Se a gente cometer algum crime, a tendência é o exército cancelar o nosso CRA, nosso CR, nosso CGT. Não é porque a gente tem arma agora que a gente pode fazer o que a gente quiser, não. A gente é fiscalizado. A gente responde uma cinta de câncer dentro do exército. Eles são inspecionados, o exército sempre verifica a sua residência fixa e tal? Sim. Mas eles ligam os anos 24 horas antes. Porque como tem arma, eles são obrigados a fornecer o nome de quem vai, os dados de quem vai, até ele entrar na sua casa. Entendeu? Pessoal, olha a importância dessa explicação. Muitos policiais não tiveram ainda a oportunidade de abordar um CAC e ver uma documentação. Então, vai esclarecer bastante as dúvidas aí de quem está na área operacional, quem está fazendo a abordagem. O Elton vai mostrar para a gente agora como é que o aplicativo demonstra a veracidade da documentação. É esse que chama aqui, ó, view. Depois eu vou mostrar para os senhores, se eles quiserem ter. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou abrir o view. Tá. Aí. Boa. Então, ó, através do QR Code, ele já levantou. Tá vendo? Vamos levantar a sua foto, a gente não precisa mostrar os dados. Aí, pessoal, tá vendo? Olha a importância aí do aplicativo. Então, policiais... Isso é a CRAF. Em cima está escrito CRAF. Isso. CRAF. Deixa eu abrir o CR, tu exibir como tinha também. Agora, vamos ver o CR. Aqui o CR. Aqui. É. Certificado de registro. Agora, esse aqui é o CR também. Certificado de registro. Os documentos principais, através do QR Code, dá para... Mostra para... Faz ele aqui, para mostrar para o pessoal. Mostra, tá aí. Eles quiserem ele vir cada um fazer. Olha o que que aparece aqui, ó. Você fez a leitura no... Do QR Code, Dan. Já aparece já a foto dele, já vai novamente o que ele está. Beleza? Esse aplicativo é o VIO? Não, é o VIO. Só baixar, e fazer o VIO. E o custo para ele? A UF psicológica, a UF? Enfim, o custo, é claro. Eu, para mim, tirar meu C.A. Só de documentação, eu gastei R$3.000. Só documentação. Qualquer coisa que a gente for fazer no Exército, é uma taxa. A gente tem que pagar. É craft, GT, autorização de compra. Até a autorização de compra, a gente paga a taxa. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui essa explicação muito válida para você que é atirador. Agora, tem uma explicação aí, está registrada no canal do YouTube, de como funciona a documentação de um CAC. Eu, particularmente, sou atirador e não conhecia todas. Então, é isso aí, Felipe. É isso aí. Obrigado por tudo. Obrigado. Opa, vamos junto. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.